A entidade, que tem 50 anos de história e atende mais de 130 crianças, foi alvo de furto na tarde de segunda-feira. Enquanto as funcionárias trabalhavam no pavilhão da frente, aqui atrás, pessoas entraram por esta pequena janela. Usaram esta escada, que é da instituição. Silvana Malman, que é orientadora social da Fundabem, conta que assim que o alarme disparou, ela e outra funcionária desceram para ver o que estava acontecendo. No momento, a gente não pensou muito e saímos rápido. Saiu aí a cozinheira, a gente saiu e nos desceram. A gente disparou com uma criança, mais ou menos 13, 14 anos, que estava perto da janela, quando viu o nosso, saiu correndo. E a outra cozinheira viu mais dois saindo lá, ali pelo milharal, saindo. Então a gente não percebeu que tinha nada na mão. Daí depois a gente foi verificar que a gente percebeu que a máquina já não estava mais ali onde fica no depósito guardada. A máquina levada é igual a essa aqui e era muito útil. Nós ligamos ontem para ver o valor dessa máquina. Ela custa mais de 8 mil reais. E agora, dia 10 de julho, nós vamos ter a nossa macarronada. E nós utilizamos ela, porque a gente é tendo 130 crianças e 84 famílias. E é com as macarronadas que a entidade vem sendo beneficiada. E agora a gente não sabe como vamos fazer essa macarronada. Para realizar a promoção, a entidade pede a ajuda da comunidade. Um empresário, alguém para fazer essa doação, emprestar para nós também, porque dia 10 de julho está aí. E como que nós vamos fazer essa macarronada? A gente não tem nem ideia como que nós vamos fazer agora sem essa máquina.